Tô com medo, mas guiei coragem, vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida e tão devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas guiei coragem, vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar, tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora Agora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora 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 Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida e tão devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor agora Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa, perdoa minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim, é um fim que não chegou Eu sei que ainda existe amor Volta pra mim, esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim E dá mais uma chance, pai, confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Pra que dar um fim, eu sei que não chegou Sei que ainda existe amor Não dá pra mim, esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim É só mais uma chance, é só dizer que sim É só mais uma chance, vai confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, sim Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim É só mais uma chance, vai confie em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, canto em gratidão Me indiquei o seu amor 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 E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis, mas tive que deixar Não suportava mais, canto em gratidão Me indiquei o seu amor Me indiquei o seu amor Fui o seu brinquedo E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Tá doendo é, tá chorando é Todo castigo é pouco, falei que ia ter troco Tá doendo é, tá chorando é Bem feito, bem feito Sentiu na pele A vingança do amor Pabllo e Betinho Sucesso Hoje eu vi você com outra vez Não acredito Não acredito Não acreditei Mas em mesmo aí Eu me senti bem Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi Meio esquerdo Fiquei parado e muro Estado de choque Fiquei surdo Naquele momento Te escapou meu mundo Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Você tá fazendo falta Não era pra terminar assim Você tá fazendo falta Tá fazendo falta Se eu pudesse Se eu pudesse Eu voltaria O tempo E trazerá Você Pra mim É aviões do forró E meu amigo Pabllo Pra falar de amor A rocha Hoje eu vi você Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas me encoragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais O seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja Pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entregue as suas mãos E peço a Deus Em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Te faz gritar O coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço Coração E flora Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus em oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar Um coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo Que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço Coração E flora Te prometo Te prometo Que te faço Meu eterno amor Agora Agora Desculpa se eu te liguei É que esqueci É que esqueci de fingir Que não tô nem aí Eu não me acostumei Ao viver Ao viver se você Me desculpa Perdoa Minha esculpidez Esquece tudo E vamos tentar Outra vez Pra que dar um fim É um fim Que não chegou Eu sei que ainda Existe amor Voltar pra mim Esquece o que passou Sim A única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente É só dizer que sim Sim Se você quer saber Se vale a pena sim Me dá mais uma chance Pai, confie em mim Não faz sentido a vida Sem você aqui É só dizer que sim Pra que dar um fim Eu sei que não chegou Sei que ainda Existe amor Voltar pra mim Esquece o que passou Sim A única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente Só dizer que sim Sim Se você quer saber Se vale a pena sim Desculpa mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você Aqui Sim Sim A única palavra Que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente Só dizer que sim Sim Se você quer saber Se vale a pena sim É só mais uma chance Vai confiar em mim Não faz sentido a vida Sem você Ser aqui É só dizer que sim É só dizer que sim Tá chorando é Tá chorando é Tá chorando é Bem feito Bem feito Quantas vezes eu pedi pra não me enganar Quantas vezes eu chorei na sua frente Te confesso que não quis mas tive que lixar Não suportava mais tanta ingratidão Me indiquei Me indiquei o seu amor Me indiquei o seu amor Fui o seu riqueiro E depois que eu fui embora Chora Tá doendo é Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que ia ter troco Tá doendo é Tá chorando é Enfeito 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 Música 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 Sucesso. 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 Tu sabe que eu não resisto, o teu olhar, esse teu lado me chamando pra bailar, meu corpo suado, quente envolvido junto ao meu. Oh mulher covarde, depois que a gente terminou, teve coragem de passar com o outro na minha frente, só pra jodiar, só pra maldatar, o pior é que eu não sei.